Quem muda o caráter, quem muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com ato artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita a fim Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, eu vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Obrigado pelo carinho, um forte abraço Obrigado pelo convite A você e a toda a sua família Chega